AI! OU! Let's go! Se inscreve! Mas pelo que eu vi aqui no celular rodou semelhante Vamos dar aqui um play galera Eu estou usando API OpenGL E em alguns momentos talvez eu tenha que configurar todo o local aqui Para não ter flag, beleza? Então entendam que em alguns momentos eu posso tipo Botar algumas imagens aqui ao lado Para não ter risco de flag Aqui já é o intro A intro do jogo, olha The Legend of Zelda Vamos dar um start aqui Eu já configurei toda a tela, beleza? Todos os botões de tela Vamos dar um no aqui também Talvez vocês também estejam escutando o áudio direito Porque eu deixei mais baixo para não ter risco de flag também Vamos dar um yes aqui Vamos dar um primeiro new game Dar um start Botar aqui ABC Só para a gente fazer o teste, tá ligado? A intenção disso aqui não é fazer bem a gameplay E sim mostrar que está rodando bem aqui no Lenovo Z2 Se você estiver interessado nesse celular galera Eu comprei ele na Gearbest O primeiro link está aqui na descrição Ele tem um Snapdragon 820 Ele tem 64GB de memória RAM Ou de memória interna E tem 4GB de memória RAM Ele que saiu custando para mim Demorou um mês para chegar R$ 769 Valeu muito a pena Roda praticamente qualquer jogo Praticamente não Roda qualquer jogo mesmo Sem dúvida É muito poderoso o hardware Um custo-benefício altíssimo Eu vou pular essa parte galera Eu já fiz os testes antes de fazer esse vídeo e tal Aqui mostra a história Não dá para pular bem no jogo Você pode apertar qualquer botão Qualquer botão aqui Que não dá para pular bem, certo? Então eu vou ter que fazer o que? Eu fiz um salve se eu não me engano Em algum slot Em que eu pulava essa etapa Vou ver se eu consigo aqui pular a etapa Para a gente ir adiantar E ver logo a gameplay, ok? Beleza A gente pulou Falou para o gameplay Falou para o momento em que a menina está aqui A irmã do... Do... Do link, né? A gente está procurando por ele Está rodando cerca de 17 FPS Nesse momento aqui Ela está caminhando rápido Eu só vou deixar algumas partes assim galera Para vocês verem que o jogo está entrando Está jogando de boas, né? Não está aquele liso De 60 FPS Ou 30 da época FPS, né? Mas Vai estar jogável Dá para tipo zerar Dá para zerar Quem é muito fã mesmo Podia pegar o jogo mesmo assim E zerar Porque dá para acompanhar Eu vou cortar essa parte também Para não ficar muita história para a gente A gente logo No momento em que a gente Move o link O link está batendo um roncão aí Um sonão lá Tipo no Almirante Que tem no local, né? E quando começar A gente volta, beleza? Beleza? Passou toda a apresentação galera Estamos aqui já Em cima do Almirante Vocês podem ver Que a gente já pode controlar Tranquilamente aqui, ó Eu faço assim galera Porque tem gente que fica achando Que é mentira minha, tá ligado? Que eu não estou jogando no celular Mesmo mostrando para vocês Aqui que está rodando direto nele Aqui em cima está 21 FPS Você pode girar a tela também, ó Você pode aproximar a tela E pode girar de novo Você pode afastar a tela e girar É muito legal os gráficos Está bem Tudo bem feito, tá ligado? É claro que em um local grande Como esse Os gráficos podem cair um pouco Né galera? É normal Vamos descer aqui um pouco Girar a câmera Vamos descer Vamos ir pulando ali Que quebra as pernas, velho Não, não quebrou as pernas Não perdeu nenhum coração, velho Então vamos girar aqui a tela novamente A gente já pode ir pulando essa água Se a gente quisesse Mas eu vou vir aqui pela estradinha, galera Para a gente ver Como está rodando os FPS Está em cima de 18, 17 A gente pode dar aqui o girinho, ó Vamos lá dar uns girinhos de boa E a gente vai lá para a casa da vovó Porque hoje é o aniversário do Link, velho O aniversário do Link aqui Sendo que tem muitas outras missões para a gente fazer Das pessoas desse vilarejo Desse local Eu esqueci até o nome desse vilarejo É bem famoso, velho Eu nunca cheguei a zerar esse jogo Era porque eu não tive o Gamecube na minha vida Eu nunca tive um Gamecube E também, depois disso Eu nunca me interessei em zerar, entendeu Já joguei o The Twilight Princess Mas os outros Esse aqui, não Tá ligado É muito The Legend of Zelda, velho Aqui a gente pode ir pulando Eu não sei um certo botão de pular ainda Para poder Sair usando, né Será que é só a gente correr que ele pula? Vamos ver É só a gente correr que ele pula, galera E a gente poderia pegar essas gemas aqui, ó Estou fazendo isso aqui só para vocês verem Como é que está rodando o jogo, beleza Dá para jogar Dá para jogar até 20 FPS nesse momento, ó A gente pode girar aqui a tela Vamos tirar aqui o L O R ele se agacha, ó E a gente pode andar agachado Para pegar de repente alguma gema Vou pular na água aqui mesmo Só para vocês verem como é na água, ó E a gente pode ir andando Eu vou aumentar aqui um pouco o som Do jogo Talvez vocês escutem melhor agora Vou dar uma giradinha aqui, ó Esse cara aqui provavelmente está atrás de um pouco, né Eu já dei uma olhada antes de trazer para vocês aqui Fiz um teste para ver com As coisas que eu poderia mostrar a vocês E ele está atrás daquele porquinho ali, galera Um porquinho que está bem Cadê a tela? Vai girar não? Beleza Um porquinho que está bem ali, ó A gente podia ir escondido aqui E pegar o porco, ó Vamos para trás do porco Vamos girar a tela aqui Dá para jogar, galera Dá para jogar sim Tranquilamente, velho Tranquilamente, tipo Sem muita dor de cabeça, entendeu? Vamos ficar aqui atrás Sem o porco perceber E agora vamos pegar ele Pegamos o porquinho O porquinho já está chorando A gente vai botar ele não é para comer, não, galera É para levar a estimação E mais uma vez aqui na tela para vocês Para vocês não dizerem que é a onda minha Eu estou transmitindo essa tela aqui para o shield Para poder gravar a tela para vocês Vamos lá E aí Entrega o porco para ele Jogamos o porco longe, velho O porco morreu, velho Depois dessa Será que a gente entrega o porco a ele? Como é que faz? Pega o porco, velho Meu filho Acho que a gente tem que botar a ele E agora a O porco vira bola de futebol, velho Vamos pegar de novo aqui Eu vou entregar esse porco com esse cara, velho Meu filho Meu filho Pega o porco Né, isso que você queria? Beleza Ele ainda está nessa Eu já peguei o porco e você Você ainda está nessa O porco correndo de mim, ó Deixa para lá, galera Deixa para lá O porco foi morrer afogado agora Deixa para lá Não estou conseguindo mandar o porco para o cara, velho Aqui tem outras pessoas Para fazer missão Tem outras coisas para ver Aqui tem um barco ali, galera Tem muita coisa para a gente ver, ó Muita coisa para a gente observar, entendeu? A gente pode botar a própria visão do Link Como vocês já viram ali outra vez Vou girar a tela aqui novamente Para vocês verem como está o gráfico 21 FPS, galera Fica jogável Vamos aqui na casa da vovó Olha aqui rodando Vamos pular aqui Vamos na casa da vovó Será que ele sobe? Sobe Vou lá cerca ele Vamos embora Que hoje a gente vai ganhar, galera Nossa roupa Da lenda do herói, velho Vou entrar aqui Quando a gente entra em certos locais O FPS sobe para 30 Tipo, a velocidade que teria que ser no jogo Vocês podem ver que agora está muito mais rápido o FPS, ó Ele está rodando como teria que ser rodar, ó Imagina jogar assim em todo jogo É todo jogo jogar dessa maneira Aqui não é a casa da vovó dele, não Ou é? É, tem outro andar aqui Vamos subir Você vê que está rodando bem melhor agora, ó 30 FPS Imagina o jogo inteiro assim, velho Seria muito legal Lembrando, galera Que eu vou deixar o download na descrição Caso vocês querem deixar o seu celular Mas eu acho que roda aqui no Zook Z2, galera Porque ele é muito poderoso Mas nada impede de rodar no seu aparelho de vocês também Ele tem a mesma arquitetura que o Shield Que é o ARM V8 E eu vou pular essa parte também, galera Porque é muita conversa, beleza? E pode demorar um pouco Ela basicamente vai dar a roupa para o Link A roupa de aniversário dele Só para ele usar por esse dia E ganhamos aqui, ó A roupa do herói A gente só pode pular Ele está meio triste, ó Porque vai fazer calor A roupa é quente E... Ele só vai usar por esse dia mesmo a roupa Vou esperar passar essa etapa E vou dar um corte para vocês, beleza? Beleza, galera? Passamos A princípio o Link não gostou muito, né? Porém, agora ele já está acostumado Ele já vai encarar a realidade De ter que usar essa roupa hoje no dia E, cara, seria massa Jogar assim, ó O jogo inteiro ia ficar muito liso Já está liso aqui dentro, né? Mas, beleza Todas as construções que a gente entrar Basicamente Vai ficar assim Só não ficou assim nesse mapa Porque ele é muito enorme, velho Muito enorme mesmo Então No mapa fica Cai para 21 FPS Mas tem um detalhamento Muito legal de tudo Aqui a gente podia já, ó Basicamente Ela pediu para a gente ir para Irmã A irmã está lá no Almirante Porém A gente pode já entrar aqui E também pegar a espada No Almirante A gente poderia, tipo Ela ia dar de aniversário para isso Se eu não me engano O telescópio dela, entendeu? Vamos entrar aqui, ó Na casa Que a gente vai precisar Pegar a nossa espada Para poder adentrar As aventuras Do que tem no jogo, né? O jogo é muito enorme Muito enorme mesmo Quem já virou Sabe disso Eu já vi alguns gameplays E vi que é grande Para caramba Tem muita série, velho E você viu que entrou na casa Ficou Novamente, né? 30 FPS Agora a gente vai aprender A gente vai aprender A fazer uns golpes Vamos quebrar aqui as coisas E o Coroa Já vai ensinar alguns golpes Para a gente, ó Eu não sei se eu vou conseguir Reproduzir os golpes aqui Porque é difícil Controlar aqui nos botões, certo? É difícil para caramba Recontrolar os golpes Aqui no botão Boa link Vamos lá Beleza Vamos repetir Repete 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 Very good Agora LB LB Repete 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 Very good Agora L Para cima B L Para cima B Massa Vamos lá Só manter aqui Peguei a armanha De combate Ele vai liberar a gente agora Terminou o treino Bom galera Saímos aqui do treino, né? Espero que vocês tenham gostado Esse foi basicamente A review que eu queria mostrar a vocês De como é que está rodando O The Legend of Zelda Aqui no Zook Z2 No Dolph Emulator Então Se você gostou Deixe um gostei aqui embaixo Compartilhe esses vídeos em seus sociais Mostre para seus amigos Que as pessoas vão me oferecer Se você é novo no canal Clique em inscrever-se Clique no sinozinho Nas notificações Para receber Vídeos de Android Todos os dias no seu celular É isso Um beijo Um queijo Fique com Deus E falou